Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Lice Kelly Barbosa. Hoje nós vamos estar fazendo esse chinelinho aqui, essa traminha aqui bem delicada, uma traminha econômica, fácil de fazer e também é rápida. Pelo vídeo não vai ser muito rápido porque é passo a passo, né? Eu tirei lá do canal Chinelo Belo, da Lívia, aprendi no canal dela, então é crédito todo lá pra ela. Vou deixar o link também do canal dela na descrição do vídeo e junto também vou deixar a lista dos materiais que eu usei aqui, que é do kit iniciante que eu recebi dos meus fornecedores e também vou deixar o link da página deles e o WhatsApp também pra você estar entrando lá e dar uma conferida. Tá valendo muito a pena, o preço tá muito bom e as pérolas também de qualidade, tá? E com o meu código vim da Gleice Kelly, se você está falando lá, vocês também ganham um brinde, tá? Eu não sei qual é o brinde, mas vai ser um brinde bem legal. Vamos lá pra nossa aula, mas antes não esquece de estar deixando o seu like, comentando também o vídeo, se inscrevendo no canal e também quero agradecer cada um de vocês no último vídeo que eu postei. Foi bem comentado, gostei muito, muito obrigada e espero também que vocês comentem esse vídeo aqui o que vocês estão achando. A imagem ficou um pouquinho meio clara, mas eu acho que dá pra estar entendendo. Se vocês não conseguem estar entendendo, é só estar deixando no comentário que eu vou ver o que eu posso estar fazendo pra estar ajudando vocês, tá? Foi feito com um fio, porque a maioria de vocês só pede pra fazer tramas com um fio, certo? Então é isso, vamos lá pro vídeo. Olha, pra costurar no chinelo, vai ser a próxima aula, tá? Eu usei aqui pérolas número 6, na cor azul e na cor marfim. Usei também pérolas dessas pequenas aqui, número 3, na cor branca, tá? E chinelo também, pra chinelo 35, 36. Mas você pode estar fazendo também a cor que você preferir, tá? Usei também linha de nalho 40, tirei 1,20m. Agulha também fina pra gente tá usando, que nós vamos começar a fazer um fio, o coraçãozinho. Aqui eu faço com dois fios, mas é um jeito aqui, é bem rápido de estar fazendo também, não vai fazer diferença com um fio e dois fios. Alicate pra estar cortando e, quem sabe, costurar já pode estar costurando, tá? E quem não souber, eu vou estar fazendo o próximo vídeo, vai ser de costura, tá? Olha, já colocamos aqui na linha duas pérolas brancas e duas pérolas azul. Eu vou estar deixando uma linha aqui menor e a outra maior e vou estar amarrando aqui essa cabecinha de Mickey, essa florzinha. Ah, vou amarrar uma vez, agora eu vou amarrar essa outra vez aqui, ó. Uma, duas, três. Amarrei, vou lá pra baixo. Puxo bem forte aqui. E a outra linha aqui maior, eu vou estar colocando aqui na minha agulha. Vou estar passando a linha aqui dentro dessa pérola azul. Olha, aqui dentro. Vamos esconder o nó aqui dentro. Escondi o nó aqui dentro. Agora, vai ser hora de eu colocar uma pérola azul. Duas pérolas marfim. Ó. Depois de colocado, eu não vou cortar agora esse outro fio aqui. Eu vou estar passando, vou sair no mesmo lugar que tá essa linha. Olha. Olha. Bem aqui do lado. Com a ajuda de um alicate, eu puxo. Vem, vou puxar aqui. Vai formar essas florzinhas aqui. Agora, eu posso estar cortando esse outro na agulha, porque eu gosto de cortar só depois que eu faço isso aqui. Tá vendo? Eu posso... Agora, eu posso estar vindo com minha linha aqui pra cima ou aqui pra baixo. Eu vou vir aqui pra baixo, porque aqui já tá amarrado, tudo certinho. Eu amarro. Amarro não, né? Mas é passado. Isso não é amarrado, não. Agora, eu vou estar colocando uma pérola marfim e duas pérolas brancas. Uma, duas. Venho aqui ao contrário. Vou tirar esse fio daqui. Ó, venho aqui ao contrário. Seguro aqui e vou passar a minha agulha dentro dessa branca e dentro dessa azul. Pronto, tá vendo? E puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Tá ficando tudo certinho aqui. Agora, eu vou focar aqui mais isso. Desse jeito. Eu vou estar colocando uma pérola azul e duas pérolas marfim. Deixa eu colocar e vou lá pra baixo com elas. Tá desconcertando aqui, mas eu vou consertar agora. Olha, vai ficar assim. Aí, eu venho aqui ao contrário da minha pérola azul. E vou fechar essa outra florzinha aqui. Agora, eu vou estar passando a minha agulha só dentro dessa pérola aqui azul. Tá vendo? Passo. Vou sair aqui. Aqui, eu vou colocar duas pérolas cor marfim e uma pérola azul. Tá vendo? E vou estar entrando por aqui, ó. Eu entro na mesma azul que tá saindo essa linha e vou puxar. Ficando nesse sentido aqui. Agora, eu vou passar a minha linha dentro dessas duas marfim e dentro dessas duas brancas. Seguro. Vou virando aqui. Vou passar a minha agulha dentro dessas duas pérolas azul aqui. Passei. Eu venho aqui e coloco com mais duas pérolas marfim. E vou vir aqui ao contrário. Tá vendo? Vou passar aqui dentro dessa pérola azul. Dentro dessa outra azul. Passei. Olha como que tá ficando. Vou passar a minha linha dentro dessa outra pérola branca aqui. Aqui, eu vou colocar uma pérola branca e uma pérola azul. Coloquei aqui. Vou vir aqui, ó. Passar nessa pérola azul. Passei. Vou passar aqui dentro dessa outra branca. Eu vou passar dentro dessa outra aqui de novo. Branca que eu estou falando é marfim. Que às vezes eu tô confundindo aqui as palavras. Deixa eu ver. Vou passar a minha linha aqui dentro delas. Até chegar aqui nessa azul. Não precisa de correr. Pode fazer com calma aí. Se não conseguir entender pela primeira vez, tenta fazer novamente. Quando chega aqui, eu vou colocar duas pérolas cor marfim. Coloquei. Vou vir aqui ao contrário. Novamente, olha. Fiz isso aqui. Vou passar a minha linha dentro dessa outra azul. E seguro. Vai parecer que tá frouxo, mas não vai tá, não. Tá? Passo aqui. Vou passar aqui dentro dessa pérola marfim. E vou colocar duas pérolas azul e uma marfim. Uma. Duas pérolas azul. Olha. As duas pérolas azul e uma marfim. Aí, eu vou vir aqui ao contrário. Passei aqui. Vou passar a minha linha aqui dentro dessa pérola azul. Dentro dessa outra pérola azul também. Olha como que vai ficando. Vai ficando aqui agora certinho que nós vamos estar fazendo esse outro lado aqui. Que é bem fácil de tá fazendo. Olha. Olha como que tá ficando. Agora, eu vou estar colocando aqui desse outro lado da linha. Duas pérolas marfim. Uma pérola azul. Vou lá pra baixo. E vou vir aqui ao contrário. Ficando assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Colocar a minha agulha dentro dessa pérola. Duas pérolas aqui marfim. E nessa azul. Passei. Vou deixar aqui embaixo aqui. E vou colocar uma pérola azul e duas pérolas marfim. Aí, eu venho aqui ao contrário. Olha. Vou sair por aqui. Olha como que ficou. Venho aqui e passo a minha linha nessa outra aqui. Olha. Na que eu coloquei aqui agora. Aqui. E vou estar colocando uma pérola marfim. Somente uma. E vou estar passando aqui dentro dessa outra aqui. Tá vendo? Olha. Passei. Ficou fanchado assim. Vou estar passando a minha linha dentro dessas pérolas aqui. Dentro dessa aqui também. Ó. Fez isso aqui. Vou passar a minha agulha aqui dentro dessas duas pérolas aqui marfim. Segura bem aqui. Segura bem aqui. E aqui eu vou estar colocando pérolas número 3. Olha. Eu coloquei uma pérola número 3. E vou passar aqui desse outro lado. Mais uma pérola número 3. E vou passar todo em volta aqui desse coração. Um. 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 Olha, já tô quase terminando aqui, mas é só o segredo, é só passar as pérolas número 3 em volta do coração. Olha, passei aqui, só que desse outro lado aqui, eu não vou tá passando nada de pérolas, eu vou passar aqui direto. Passo aqui direto, coloco uma pérola número 3 e vou passar aqui. Errado. Errado. Mais uma pérola número 3. Mais outra aqui, número 3, só passando aqui em volta do coração. E desse outro lado aqui, eu não preciso tá passando a pérola número 3, então eu vou vim aqui direto. Olha, aí chegando aqui eu venho e coloco mais uma pérola. Olha, vou terminar aqui, vou passar mais uma pérola branca. Mais outra branca e vou entrar aqui, olha. Mais outra pérola branca, vou entrar aqui. Aqui em cima vai ficar igual aqui, não precisa de pérolas, então eu vou passar aqui direto. Vou entrar aqui dentro dessa pérola azul. Vou colocar uma pérola branca e vou descer. Isso, tô ficando assim. Aqui eu não vou tá fazendo nada, colocando nada. Então eu vou entrar com minha agulha aqui nessa pérola. Vou entrar com ela aqui na lateral. E sair com ela também aqui. Chegando aqui, eu vou colocar mais uma pérola branca, número 3, e entrar. De novo, vou fazer a mesma coisa. Entrar aqui e vou sair lá na azul, lá na frente. Coloco uma pérola, número 3, e isso. Com certo aqui, ó. Isso, ficou assim. Ficou desse jeito. Aqui já é hora da gente começar a fazer o arremate. Que o arremate aqui pode ser assim. Olha, é bem normal. Faz essa argolinha aqui. Mais outra vez, de novo. Vou entrar aqui dentro dessa pérola aqui, número 6, aqui da ponta. Escondendo o nó aqui, bem escondido. Eu passei mais uma pérola. Vou passar aqui de novo dentro dessa azul. Vou fazer de novo aqui mais uma arremate. Olha, 1, 2, na argolinha. E vou esconder aqui dentro dessa pérola no azul aqui, número 6. Sabe? Dentro da azul. Vai ficar esse coraçãozinho aqui. Tá bem branco aqui. Mas as fotos do chinelo, eu vou deixar lá. Vou deixar no meu Facebook. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora, eu vou estar fazendo. Eu vou cortar aqui. Porque a gente vai pegar um outro pedaço. Pra gente fazer o detalhinho aqui na frente. Pro chinelo top. Tá? Se você for fazer pro chinelo. É bom sempre estar medindo. Deixa eu ver aqui pro chinelo flat. Como que fica. Se for aqui pelo chinelo flat, você vai começar a fazer por aqui, ó. Somente, cadê? Somente desse lado aqui que você vai fazer a traminha. Desse lado e desse lado aqui. Tá vendo? Mas como nós estamos fazendo na top, nós vamos ter que pegar esse dois lados aqui, ó. Da pérola. Nossa, que pérola branca. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos estar fazendo agora esse detalhe aqui no chinelinho. Eu vou estar passando a minha agulha aqui dentro. Olha, a minha linha dentro dessa número 6. Vou mostrar a vocês aqui perto. Nossa, não sei por quê. Deixa eu ver aqui se vai parar um pouquinho da luz. Olha aqui na número 6. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha linha dentro dessas duas pérolas aqui. Tá vendo? Vai ficar uma pra cá e outra pra lá. Então, vamos começar. Vou fazendo a mesma coisa. Passei aqui, aí eu vou começar a colocar aqui na minha linha certinho. Eu vou colocar primeiro, vai ser uma pérola azul em cada lado do fio. E vou colocar uma pérola azul em cada lado do fio. Fez essa aqui. E vou colocar uma pérola marfim. E vou estar entrelaçando. A cabeça vai ficar nesse sentido aqui. Aí, o que eu vou fazer de novo? Eu vou pegar um pouco de novo. Só dar a pérola número marfim e depois azul. Vou colocar uma pérola marfim em cada lado do fio. Entrelaçar na pérola marfim de novo. Olha como que vai ficar. Ficando assim. Agora, de novo. Eu vou colocar uma pérola marfim em cada lado do fio. E entrelaçar em uma pérola azul. Olha, lembrando que a mesma coisa que nós fizemos aqui, vamos fazer do outro lado. Olha como que vai ficar. De novo. Vou colocar agora uma pérola. Colocar uma pérola azul em cada lado do fio. E entrelaçar em outra pérola azul. Olha como que tá ficando. Agora, vou fazer de novo a mesma coisa com a pérola branca. Vou colocar uma pérola branca, não. Marfim. Uma pérola marfim em cada lado do fio. E vou tá entrelaçando de novo em uma marfim. Nesse negócio de entrelaçamento aqui, isso aqui é comum. Viu? É coisa comum, não tem nada de erro, tá? Agora, de novo, vou colocar uma pérola marfim em cada lado do fio. E vou tá entrelaçando em uma pérola azul. Olha como que tá ficando. Vai ficar assim. De novo, agora é hora de colocar entrelaçamento só com as azul. Vou colocar uma azul em cada lado do fio. Entrelaçar com uma pérola azul de novo. Ó, entrelaçar é isso aqui, ó. Um fio ficar de um lado a outro. Olha como que tá ficando. De novo, nós vamos tá colocando uma pérola marfim em cada lado. E vou tá entrelaçando em uma pérola marfim novamente. Olha, tá vendo? Bem fácil de fazer a traminha. Agora, eu vou colocar uma pérola marfim em cada lado do fio. E vou tá entrelaçando em uma pérola azul. Olha como que tá ficando. De novo, vamos só com azul. Um azul de cada lado. E entrelaço de novo em uma pérola azul. Nós vamos fazer aqui o mesmo tamanho aqui que a gente vai tá fazendo, tá? Em um lado, nós vamos tá fazendo com, olha, uma, duas, três, quatro florzinhas aqui no meio. Que sempre dá a tira. Olha aqui, vamos contar aqui? Vamos contar a partir daqui, ó. A partir do coraçãozinho. As pérolas do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quando completar treze bolinhas aqui do meio, nós vamos parar. Eu fiz, deixei essa quantidade aqui, olha, pra não ter... Pra gente não pisar e acabar estragando. Chinelo 35, 36. Agora, nós vamos tá fazendo mais uma vez. Uma pérola marfim em cada lado. Coloquei uma pérola marfim em cada lado. E vou tá entrelaçando de novo na pérola marfim. Agora, eu vou colocar... De novo. Uma pérola marfim em cada lado do fio. E vamos tá entrelaçando em uma pérola azul. Agora, vamos tá de novo entrelaçando só com pérola azul. Coloquei uma pérola azul. Vou colocar mais uma pérola e mais outra, porque eu vou tá amarrando. Mas, antes de amarrar, você dá uma reforçada aqui. O que é isso que eu faço? A gente espera que esse vídeo ficou certo. Se não ficar certo também, pode ir deixando no vídeo. Deixando aí, que eu vou gravar novamente, tá? Não gosto de gravar vídeo de madrugada, mas, às vezes, é o jeito. Amarrei. Vamos esconder um nó. Sempre eu gosto de esconder um nó aqui nas laterais, ó. Porque no meio, a gente sempre costura. Ainda mais aqui no final, a gente costura duas, três vezes. Olha, escondi um nó aqui. Esconder, deixar bem feito, reforçado. Aí, ficou assim. Ficou uma traminha assim. Vai parecer que não vai dar certo, mas vai ficar lindinho. Vai ficar igual esse coraçãozinho aqui do nosso chinelo, tá? Eu vou fazer aqui do outro lado do mesmo jeito. Vocês vão fazer aí, viu? E eu vou, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando como costurar. Olha, a traminha ficou assim. Olha, ficou a mesma coisa que faz de um lado, faz do outro lado. Só falta a gente estar costurando. Mas, eu não vou costurar hoje pra não ficar um vídeo muito longo. Então, em outro vídeo, eu ensino a estar costurando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esquece de deixar os seus likes, comentar e compartilhar. Um super beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!